A amapaense Ana Beatriz, de 17 anos, participou do Campeonato Brasileiro de Western, em Brasília, e se tornou a campeã brasileira da categoria sub-20, desbancando atletas de renome. Bia é a prova viva e forte do potencial esportivo do Estado. Uma força feminina, um orgulho amapaense. Eu já pratico Western há uns 4 anos, entrei com 12 anos, mas quando eu competei 15, que eu comecei as competições. Sempre vim em busca de querer a vitória, só que eu nunca conseguia, sempre batia na trave. Graças a Deus, essa competição eu consegui, bati nessa empolinha inteira, que era a número 1 do Brasil. Eu consegui ficar em primeiro, e é muito gratificante ter essa vitória, até porque eu sou a primeira atleta feminina do Estado da Amapá, na modalidade Western, a ser campeã brasileira, e é muito gratificante ser campeã. E é bom também passar isso, porque, para as meninas aqui que treinam comigo, né, e mostrar que não é impossível, que isso é impossível. Bia faz parte da Academia Panda Fight Team, do mestre Wanderson Panda, que nos fala da importância do trabalho realizado com cada jovem disposto a aprender a vencer, no tapete e também na vida. A nossa equipe já tem, assim, umas grandes conquistas no cenário nacional, né? A gente tem medalhista pan-americano, mas tudo isso era específico do Western masculino, do pessoal masculino. E no feminino a gente sempre ia para as competições nacionais e batia na trave, ficava em segundo lugar, terceiro, e isso já estava incomodando. E a gente começou a trabalhar forte, criamos um time muito forte, muito coeso e feminino, e quando foi agora no Campeonato Brasileiro, o 20, a Beatriz, que já havia batido na trave várias vezes, Jogos Escolares da Juventude, seletiva para o Pan-Americano, dessa vez quebrou a banca e conseguiu o primeiro lugar no posto. Eu quero muito, muito treinar, treinar até participar de umas Olimpíadas. O local onde você treina os colegas que treinam contigo, eles também fazem parte disso? Sim, exatamente. São a minha base. Minha base, porque sem eles eu não chegaria onde eu estou, né? O material humano são as melhores. Uma campeã. Uma campeã. A campeã se soma a várias e vários outros jovens da banda que disputaram e conquistaram excelentes colocações em várias competições. Essa conquista também é de respeito, reconhecimento e superação, vencendo as barreiras e derrubando os desafios no chão.